...caro. Ah, você voltou às suas raízes. Sei que se sente perdido, Pinocchio. Acredite, é natural. Mas não pode ficar aqui. Vai embora, por favor. Me sinto feliz aqui. Não pode fugir de seus problemas. Precisa voltar para seu papai. Por quê? Precisamos ir. Vamos indo. Vamos logo. Siga-me. Vamos lá. Corra. Corra. Pepe? Onde você está quando eu preciso de você? Pai! 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 Vou ficar ao bem do seu tamanho! Vamos entrar no negócio de bonecos, você disse. Mas que... Pai. Seremos ricos, você disse. Pai! Pai. Ele vale uma fortuna, você disse. Mas foi muito importante. Porque sentam ouvidos a você. Ai!